Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um Boletim de Notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito bom dia, torcedor vascaíno! Muito bom dia, torcedora vascaína! Aqui quem fala é Juan de Lima e mais um Boletim de Notícias aqui no canal do Pedrosa. Hoje, dia 23 de janeiro de 2023, vamos falar sobre muita coisa. Vamos falar sobre negociação, porque reforço já é aguardado do Vasco essa semana, o goleiro Léo Jardim. Também o Vasco formalizou um pedido de mudança do estádio no jogo contra o Volta Redonda. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre informação exclusiva aqui do canal do Pedrosa. A gente vai trazer informação sobre reforço e quais posições o Vasco vai contratar. Essa semana eu falei um pouco sobre isso, sobre quantos viriam. A gente falou logo no pós-jogo do jogo do Vasco, mas hoje a gente vai falar quais são as posições que vão vir e quais são e já existem, inclusive, negociações com jogadores de determinadas posições. Peço a você, desde já, para deixar aquele like aqui no vídeo. Ajuda demais aqui o canal, peço demais. Agradeço as suas mensagens de apoio, apesar de existirem algumas críticas e eu entendo e concordo com boa parte delas. Eu estou aqui para evoluir. Estou tentando aprender o máximo possível com o Pedrosa, com as experiências de vocês, com o que vocês dizem nos comentários, se eu tento admitir e tentar melhorar cada dia. Então, agradeço demais. Cada feedback, seja positivo ou negativo, quando me criticam, quando me elogiam, me apoiam. Isso é muito importante para mim. Então, muitíssimo obrigado. Estou no começo, ainda estou pegando jeito, mas agradeço demais. Cada apoio, cada mensagem, cada feedback. Vocês são incríveis. Muito obrigado de verdade. Basicamente é isso. Vamos falar logo sobre tudo isso. Se você é novo no canal, aqui do canal do Pedrosa, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada, porque a gente tem vídeo todo dia falando e informando sobre o Vasco da Gama. Então, vamos logo para as informações. Bem, o Vasco formalizou um pedido junto à FEJ para o jogo contra o Volta Redonda no dia 30 de janeiro, ser disputado em Cariacica, lá no Espírito Santo. Resta agora, o Vasco solicitou, fez a solicitação. O jogo será dia 30 de janeiro. E resta apenas agora a federação aprovar e apontar o novo local da competição que ele coloca lá em ata. O jogo está marcado em tese, por enquanto, sem a modificação, para as 8h30 em São Januário. E a possibilidade em Cariacica foi informada pelo jornalista Robson Maia, da Rádio Espírito Santo. O Vasco, que também já transferiu outras partidas, transferiu a partida do jogo contra o Nova Iguaçu, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, para o estádio Mané Garricha, em Brasília. E também modificou a data do jogo do Botafogo para o dia 16 de fevereiro. E muito provavelmente deve acontecer mudança para que saia de São Januário e vá para o Maracanã. Então, o Vasco já fez essas solicitações algumas vezes. Muito provavelmente a fede deve aceitar isso e acabar que o jogo no dia 30 de janeiro, aí está chegando na próxima semana, contra o Volta Redonda, seja em Cariacica, no Espírito Santo. Você que é torcedor do Espírito Santo, torcedor do Vasco e Espírito Santo, comenta aqui se tiver algum. Fala aqui, fala se está animado, se vai para o jogo, comenta aqui baixando. Torcedor do Espírito Santo que merece. Tem muito torcedor do Espírito Santo lá do Vasco, enfim, super merecido. Então, que o Vasco consiga sair com sorte e com resultado positivo lá contra o Volta Redonda. Bem, agora vamos falar sobre um jogador que já deve chegar essa semana no Rio de Janeiro, que é o Leo Jardim. A gente já tinha informado aqui, a informação veio lá da França, enfim, depois foi confirmada pelo GE, é que o Vasco está muito próximo ali a acertar a negociação do goleiro Leo Jardim de 27 anos, que pertence ao Lille. Ontem o Lille jogou, teve partida lá do Lille e ele foi reserva. Então, isso pode ser um indicativo, apesar dele constantemente ser o reserva, ele é o reserva imediato, ali ele não é o titular absoluto, mas o Lille jogou e ele foi reserva e muito provavelmente deve acontecer em breve a rescisão do goleiro com o seu clube para que ele venha essa semana para o Rio de Janeiro. Dando tudo certo, ele deve chegar ao Rio de Janeiro essa semana, fazer exames médicos, assinar contrato, enfim, faltam os últimos detalhes dessa negociação que está muito próximo de ser acertada. Estou apurando as informações sobre valores, tempo de contrato, esse tipo de coisa, estou apurando ao máximo e assim que souber eu digo aqui a vocês. Mas Leo Jardim deve chegar essa semana ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. A outra informação é que o Vasco já chegou no Rio de Janeiro, a equipe do Vasco, e se reapresentará amanhã. O Vasco chegou hoje, então amanhã deve se reapresentar para treinos e etc. Hoje é um dia de folga para a equipe que chegou de viagem, deve estar cansada e amanhã volta a jogar. Lembrando que o Vasco tem jogo na quarta-feira, no dia 25, agora lá na Ilha do Governador, mais um jogo lá na Ilha do Governador contra a Portuguesa. Portuguesa e Vasco às 9h10 da noite, lá no Estádio da Portuguesa, indico demais assistir lá. Tem uma família na Ilha do Governador, então indico demais para vocês cada um assistir. E o Vasco, vamos ver se vai ter jogador aqui do elenco principal que vai jogar ou não. Como é que vai ser? Ainda é um incógnito, eu vou tentar apurar como é que o Vasco vai jogar. Se vai jogar com a equipe principal, se vai jogar com a equipe C ainda, o Expressinho, né? Então vamos ver. Acho que provavelmente, isso aqui é uma opinião e não informação, o que deve acontecer é que deve mesclar, né? Acho que o Vasco pode sim colocar alguns jogadores que já estão com uma preparação física boa, como por exemplo, Pedro Raul, que já vem há um tempo na preparação e algum, quem sabe, outro jogador. Acho que jogadores como o Lucoreliano não devem jogar, até porque também tem a condição aí de gramado, né? O gramado pareceu um pouco ruim no jogo lá contra o Aldax, lá na Ilha do Governador. Bem, agora a informação exclusiva aqui do canal do Pedrosa é que a gente tem informado no sábado, logo no pós-jogo, sobre o Vasco contratar de 3 a 4 jogadores em breve, assim, logo nesse início de Carioca, do início ao meio do Carioca, o Vasco deve estar contratando 4 jogadores. As informações que eu obtive apurando são que o Vasco já tem negociações com um zagueiro e um volante, e o Vasco ainda quer contratar um meia e um atacante. Provavelmente, pelo que a pessoa me contou, é um atacante de lado. Estou tentando apurar quais são os nomes de cada um desses, tanto de interesse quanto os que têm negociação. Mas lembrando, o Vasco está negociando com um zagueiro e um volante. Já tem negociações e vão tentar apurar para saber aqui e dar em primeira mão aqui para você, torcedor. Mas o Vasco ainda também vai contratar mais um meia, um meia atacante, e também um ponta aí que deve estar chegando ao Vasco em breve. O Vasco, como eu já disse, até o Campeonato Brasileiro deve contratar de 15 a 16 jogadores para ter aí um elenco bastante competitivo para jogar esse campeonato, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Bem, torcedor, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Agradeço demais a sua audiência. Peço a você, mais uma vez, para deixar o like aqui no vídeo, dar seus feedbacks. Se você é novo, já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá as notificações. Esse início de semana, segunda-feira, desejo a você a melhor semana possível. Espero de verdade que você alcança suas metas, seus sonhos, enfim. Desejo tudo de melhor para você. Tá certo? Tamo junto aí. Assim que eu tiver qualquer informação, vou fazer vídeo aqui. Segue a gente também nas nossas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau!